Pra ver o mar, mas desmatando o final que foi primeiro Que eu vou votar, eu vou sofrer o céu, o azul de números doidas Da capital do meu país, pra ver se esqueço da pobreza e minha violência Que deixou o meu fulho infeliz, veja tudo que trouxe meu amor Eu vou e vou embora, olha só como lindo meu amor Estou feliz agora, veja tudo que trouxe meu amor Eu vou e vou embora, olha só como lindo meu amor Estou feliz agora O grande, o grande, o grande, o grande O rancho, o viejo maldita Carles, o mar, olha só Que viva o mar, olha só Que viva o mar, olha só Obrigado. 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 Obrigado.